Meu nome é Rosana, tenho 62 anos, sou aposentada e tenho um imóvel alugado aqui na DF Casa. Esse imóvel foi o primeiro imóvel meu como proprietária que eu coloquei para alugar. Tinha várias dúvidas, não sabia dúvidas não, eu não sabia nada sobre locação. Recebi as orientações necessárias do corretor, foi muito bem acolhida e atendida prontamente. O corretor foi prontamente, colocou placa, colocou na internet, segundo o que ele me passou e muito rapidamente o imóvel foi alugado. Rapidamente eu digo uma semana, basicamente. Recebemos umas três visitas e dessas três, se eu não me falho a memória, uma delas já foi a pessoa que fechou o negócio com o imóvel. Foi muito fácil, foi muito didático, tudo assinatura online, não sei se o termo exato é esse, mas a gente assinou tudo virtualmente falando, todas as partes, recebi os contratos, os contratos poderiam ser impressos ou não, foi feita vistoria na casa, foram fotografadas todas as partes. Deu tudo certo, muito rápido, muito fácil, sem burocracia, sem esperas. E o que seria mais importante na época, a gente estava quase na pandemia, quando eu aluguei esse imóvel pela primeira vez aqui. Não tínhamos ainda esse problema de contato social, mas já foi uma preparação para aquilo que viria depois. Foi um aprendizado para mim, um facilitador para mim, saber que eu poderia mesmo, depois que veio toda essa questão da pandemia, alugar um imóvel sem ter necessariamente que colocar em risco as nossas saúdes. Dentre as ocorrências que eu passei aqui e que eu precisei da imobiliária para poder me orientar e administrar problemas, uma delas foi a desistência do primeiro inquilino no contrato que tinha sido firmado entre nós. Esse contrato tinha durabilidade, se eu não estou enganada, de dois anos e meio, e com um ano e pouco a inquilina teve problemas e precisou sair. Eu fiquei apavorada porque a gente conta com essa verba, até porque é uma dívida pagando outra dívida, né? É assim que funciona. E aí fiquei muito preocupada. A imobiliária, a DF Casa, ela orientou o inquilino, pegou o contrato, cobrou as referidas multas que cabiam ali naquele momento e orientou todo o processo de como sair. A moça pediu uns 20 dias para poder sair do imóvel e nesse momento a imobiliária, o corretor especificamente, não sei se eu posso citar aqui, pode ser, eu posso falar que foi o Diego, já foi prontamente, já pediu autorização para a pessoa que estava saindo, se poderíamos fazer visitas de outras pessoas e durante esse período de 20 dias foi feita uma visita, essa pessoa que fez a visita já quis a casa e a pessoa saiu em um dia, no outro dia já entrou um novo equilíbrio. Todas as questões burocráticas de multa, de fechamento e encerramento desse contrato, de abertura do novo contrato, foi tudo feito por aqui. Na verdade, o que eu fiz foi acompanhar com assinatura, leitura, checar algumas questões que são normais de quem está alugando um imóvel. Mas deu tudo certo, eu não fiquei praticamente nem um momento com o imóvel vazio.